RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar as rochas. Nesta imagem, eu coloquei algumas das características delas. Então, eu posso dizer que a crosta terrestre e o manto superior são formados por rochas. Mas o que são rochas? Bem, as rochas são formadas por um conjunto de minerais. E esses minerais são substâncias naturais inorgânicas que formam a litosfera. E, claro, existe grande variedade de rochas com diferentes características, pois os minerais são diversos. E cada mineral apresenta propriedades particulares, como cor, dureza e composição química. E os mais comuns são o feldspato, o quartzo, a mica e a calcita. Então, eu vou descer aqui para nós aprendermos as classificações das rochas. Então, como nós sabemos, a litosfera, que é a camada superficial da Terra, é composta por rochas, que, por sua vez, são compostas por minerais. E nós temos três tipos de rochas que são encontradas na superfície do planeta, que são as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e, por fim, as rochas metamórficas. Então, deixa eu colocar isso aqui ao lado, e aí nós podemos ter as rochas ígneas ou magmáticas. Também temos as rochas sedimentares e, por fim, as rochas metamórficas. Então, esses são os três tipos de rochas. Então, deixa eu descer aqui para nós vermos cada um tipo de rocha e suas características. E a primeira que nós vamos começar aqui são as rochas ígneas ou magmáticas. Então, as rochas magmáticas são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica. E essas rochas, elas se dividem em dois tipos. A primeira são as rochas intrusivas ou plutônicas, e essas rochas, elas são formadas no interior da Terra. E, geralmente, se formam entre a astenosfera e a litosfera. Eu posso dizer também que surgem na superfície através de afloramentos. E esse afloramento, ele se forma graças ao movimento das placas tectônicas. E, na nossa imagem, nós temos o granito, que é esse tipo de rocha, e também temos o gabbro, que é essa rocha aqui. E o segundo tipo são as rochas extrusivas ou vulcânicas, que são formadas a partir do resfriamento do magma expelido em forma de lava por vulcões. E, claro, a sua formação é rápida. E, se nós olharmos na nossa imagem, nós temos o andesito, que é esse tipo de rocha, e também o basalto, que é essa rocha aqui. Então, vamos avançar para vermos as rochas sedimentares. Então, esse tipo de rocha são rochas que se originam a partir do acúmulo de sedimentos. E esses sedimentos são partículas de rochas. Então, deixa eu fazer um esquema aqui. E, então, uma rocha pré-existente sofre com ações de agentes externos. E isso causa um desgaste e uma segmentação em inúmeras partículas. E, com o passar do tempo, esse material, ou seja, o pó, a argila e etc., eles são transportados para outras áreas devido à água e os ventos. E eles se unem e se solidificam novamente, e aí nós temos a formação de novas rochas. E o interessante dessa formação de novas rochas é que ela favorece a preservação de fósseis. E, por esse motivo, só podem ser encontradas em rochas sedimentares. E esse tipo de rocha também são conhecidas como bacias sedimentares. E, também, é possível a existência de petróleo. E nós podemos olhar a nossa imagem aqui, onde nós temos diversas rochas sedimentares que podem ser formadas através das rochas. E, por fim, nós temos as rochas metamórficas, que são rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes, o que nós chamamos de rochas-mães. E, claro, sem que essas se decomponham durante o processo que é chamado de metamorfismo. O que acontece é que, quando a rocha é transportada para o outro ponto da halitosfera, que apresenta temperatura e pressão diferente do seu local original, ela altera as suas propriedades e isso faz com que ela se transforme em uma rocha metamórfica. Então, por exemplo, na nossa imagem aqui da esquerda, nós temos o calcário que está em uma pressão e temperatura na halitosfera. E, quando ele se move para outro lugar com temperatura e pressão diferente, ele se transforma em mármore. Eu acredito que a mármore é uma pedra bastante conhecida, não é? E nós temos outros exemplos aqui de rochas metamórficas. Enfim, eu vou mudar a tela aqui para nós terminarmos e entender o ciclo das rochas. Bem, pessoal, o ciclo das rochas é dividido em diversas etapas, que são o magma, a cristalização, a erosão, a sedimentação, o enterro tectônico e metamorfismo e, por fim, a fusão. E a primeira etapa é o magma, que é o estágio inicial do ciclo das rochas, que começa no interior da Terra, ou seja, o magma sofre resfriamento. Quando o magma é expelido, ele chega à superfície com altas temperaturas e o que acontece é que ele sofre um resfriamento. E, com isso, acontece a cristalização dessa massa mineral, que dá origem às rochas chamadas de magmáticas. Então, a cristalização é o congelamento das rochas. Após isso, nós temos a erosão, que é o processo natural resultante do desgaste do relevo. E essa erosão pode ocorrer pela força da água e do vento. E, após o processo de erosão, diversas camadas de sedimentos são depositadas nas camadas mais baixas, ou seja, bacias sedimentares. E isso leva ao processo de formação das rochas sedimentares. Sobre o enterro tectônico e metamorfismo, nós sabemos que, com o passar do tempo, as rochas sedimentares vão sendo enterradas e sofrem processos físicos e químicos por meio da temperatura e pressão. E isso transforma sua composição, originando as rochas metamórficas. E, por fim, nós temos a fusão. E, mesmo com essa transformação, a temperatura continua agindo em sua superfície. E isso resulta na fusão do magma, que, novamente, a transforma em uma rocha ígnea. E, depois disso, o ciclo se reinicia. Mas, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!